Música Isso mesmo, você tem aquele system legal, aquele mini system legal, aquele micro system legal, mas o tempo não perdoa, o CD player foi para o brejo, não dá para recuperar, é muito complicado arrumar unidade de ótica decente, o pessoal vende umas coisas aí terríveis, fica muito caro para arrumar e sem a certeza de que vai ficar bom. E aí você tem um aparelho como esse aqui, por exemplo, ou similar, esse aqui é um Pioneer, um XRP2500C, vocês veem aí as voltagens que ele trabalha, a ciclagem, um aparelho japonês, serial, um show de equipamento. O CD player foi você falar assim, pô meu, só ficou com o rádio agora, ficou meio capenga, você pensa às vezes em se desfazer dele. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui, eu tenho aqui cabo de primeiríssima, como é próprio no aparelho desse que era caríssimo na época. A seleção de voltagem fica aqui, só enfiar uma chave de fenda e virar para a voltagem mais adequada, a tensão mais adequada. E aí você tem aqui antenas também, a MFM, você faz, é só enfiar o fiozinho, apertar, é um sistema muito prático, firme, muito legal. Para a caixa de som também, lado direito, lado esquerdo, colocou aqui o positivo e negativo, apertou, ele trava, sistema bem legal. Esse aparelho, ele indica aí que você deve usar duas caixas, sendo cada uma de 8 ohms ou mais. Então, não é para caixa de 4, caixa de 6 já fica um pouquinho arriscado, né, caixa de 8 para cima não tem problema, é o mais indicado. E aí você tem esse aparelhão bacana, o CD parou, mas você tem uma coisinha aqui, meu, olha aí, você tem uma entrada auxiliar. E aí nós vamos ver o que nós vamos fazer com essa entrada auxiliar. Eu vou mostrar para vocês, vou fazer as conexões, vou virar, né, e a gente já volta para ver a solução e também esse aparelho em funcionamento. Tá aqui o aparelho virado, né, bacana, bonitão esse aparelho. Eu já fiz o vídeo de um há muito tempo atrás, né, já fiz um desse aí. Nós vamos fazer o vídeo dele hoje com essas caixas da Sony aqui, ó. São caixas simples, né, um som básico, mas muito antigas, década de 70 aí, início de 70, né. Muito legal as caixas. Mas vamos voltar aqui, o que eu aprontei aqui, né, então você tinha lá um problema, não tinha solução e parece que agora a gente já tem solução. Então, eu comprei, né, um DVD aí, CD novinho aqui, tá certo? Comprei, aí ó, veio com controle remoto, já tirei, né, já tá aqui. É, veio o manual, né, com tudo dizendo como deve ser o seu funcionamento adequado. E aí o que que eu fiz? Eu acoplei ele naquela entrada auxiliar. Então, o que que acontece? O aparelho agora, ele tem aí um funcionamento mais bacana, né, porque o CD player dele não funciona. Eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Vou ligar. Ó, ele liga aí, tá mostrando que tá em auxiliar, né. E eu vou puxar aqui, ó. Vamos abrir aqui, abriu, pronto. Ele, ele abre e fecha, né, então não tá funcionando essa gaveta aí, adequadamente, né. Ele liga tudo aí, mas não tá funcionando não. Então, por isso a gente tá solucionando aqui com um bom paliativo, viu. Então, ele até por ser pequeno aí, combinou muito legal, muito bem com esse aparelhinho. A gente tá testando o aparelhinho, então a gente vai mostrar aqui os decks, né. É claro que essa potência aqui é a potência que o pessoal usava aí pra vender aparelho, 500 watts, PMPO, isso aí é até uma brincadeira, né, não dá nem pra levar a sério. Mas o aparelho tem uma boa potência, né, ele toca muito bem. Eu vou colocar uma cassete aqui convencional pra gente começar. E eu vou selecionar aqui tape, ó, né. Então mudou aqui pra tape. Vamos colocar ele aqui pra tocar. Aumentar um pouquinho o volume. Tá tocando. É só pra gente fazer um teste ligeiro com cassete. Eu sei que o pessoal que costuma adquirir esse tipo de equipamento não se liga muito em cassete. Eles preferem rádio ou CD. Eu vou rodar aqui pra frente. Não dá pra ver, mas tá rodando. E eu vou rodar aqui pra trás. Dá pra ouvir o barulhinho rodando aí pra trás, tá. Vamos abrir aqui e passar pra outra. Olha aí, abre macio, né. Isso é próprio dos equipamentos daquela época, né. Opa. Aqui já dá pra ver como não tem essa etiqueta, né. Essa etiqueta DC aí é original, né. Mas aqui já dá pra gente ver ele ir rotacionando, ó. Agora pra frente e agora pra trás aí. Nem foi, hein. Tô enganando vocês aqui, ó. Pra frente e pra trás ele tá fraquinho. Não tá indo muito bem, não. Eu não fiz revisão dessa parte aqui. Muita gente não tem interesse em deck, né. Uma revisão dessa fica muito cara. Eu prefiro dar atenção pra esse ponto aqui que a gente tá levantando do CD player, tá. Vamos dar uma passada aqui em rádio, tá. Aqui, ó. Tuner. Vamos passar aqui algumas estações. Não está na comissão parlamentar de inquérito suposto. Foram 98 mortes, segundo o Ministério da Saúde. Em... Essa cidade... Pegando várias estações aí, né. Não tem muito problema. Esses aparelhos, costumeiramente, são muito bons, né. De recepção, né. Mas nós vamos ao que interessa pra nós aqui, que tá ligado no auxiliar. O CD player, né. Esse aparelho tem aqui, ó. Power Bass, né. Tem aqui também... Aqui controle de graves, de agudos, volume. Esse aparelho originalmente de fábrica vem com um controle remoto. Esse aqui não tem. Ele tem aqui, ó. Pra você memorizar estações, né. Você seleciona aqui estação, memoriza. Ele tem possibilidade de mono também. Eu posso afirmar pra vocês que eu não utilizo isso aí. Aqui você escolhe a band, né. Se é AM, FM. E aqui você aumenta ou diminui as estações, né. É um aparelho bem fácil, né. Normalmente eu me perco um pouco nesse tipo de equipamento, né. Aqui é o power que a gente já acionou. Ele não tá em stand-by. Quando ele tá em stand-by, ele acende o ledzinho. Quando ele está aceso, ele já aciona alguma coisa aqui, informando que ele tá aceso, né. Aqui embaixo viriam os controles de CD. Que a gente não vai nem perder tempo, porque como não está funcionando, né. Não dá pra entrar nessa onda aí. Então, ó. O Pioneer que a gente tá falando aqui é o XRP2500C. E o que nos interessa é o auxiliar. Tá certo? Vamos dar uma ligadinha nele aqui, ó. Opa. Liguei aqui. Né. Esse aqui que é um DVD simples, né. É interessante, ó. Esse aparelho. Então, ele vai ler vídeos MPEG 4. Ele lê MP3, tanto do DVD, quanto do CD, quanto do pendrive também. Né. Ele tem USB que tá aqui. Ele faz gravações pro pendrive, tá. Ele ripa o CD, né. E você obtém a música aqui. Não fiz isso, não testei, né. Mas ele diz que faz. Então, deve fazer mesmo. E tem a função karaokê, que eu também não utilizo aqui. Né. A gente vai fazer um teste, então, com um CD, né. Ele abriu a gavetinha. A gente vai pôr um CD que eu gravo aqui. Normalmente é um CD gravado, né. Quando o leitor é ruim, ele não lê não, viu. Ou então, também tem alguns aparelhos que não leem mesmo de fábrica. Isso é normal. Então, vamos lá. Ele vai fazer a leitura. Ele tá lendo aí. Leu. Ele já deve até começar sozinho. Aí, já começou, né. E aí, interessante, né. Você tem aqui uma conexão de microfone, que é para o karaokê, né. E aqui, você vai ter o fone de ouvido. O fone de ouvido, você vai poder acompanhar tudo que tocar no aparelho, né. E ele tem o controle remoto também, né. Vamos ver aqui como é que eu consigo passar aqui. Vamos mudar. Olha, mudou de música, né. Vamos passar para mais uma aqui. E aí, só para vocês observarem que é interessante esse tipo de adaptação, né. A gente acaba suprindo um problema aí, que a gente tem um aparelho legal, que a gente gosta e acaba, às vezes, perdendo, às vezes, desanimando, sendo que a gente, com um pequeno investimento aí, né. Coloca ele em uso novamente, né, para a gente poder curtir um som legal, né. Então, olha aí, mudando as estações, beleza. Então, DVD aí, o leitor está funcionando direitinho, né. Eu não vou testar agora, mas eu já testei também o MP3. Ele funciona legal, muito, muito bem e tocando bem também. Vamos aumentar um pouquinho o volume aqui, ó. Olha aí, ó, caixa simples, com bom som, caralho. E o equipamento está salvo. E não é por nada, não, gente, mas esse é um Pioneer muito legal, que o pessoal da época queria ter um desse aí, mas era muito caro, viu. Eu falo isso às vezes, né. Os equipamentos de som eram muito caros. E quando lançaram esse tipo aqui, meu, era tudo o que a gente queria, né. Tinha tudo num equipamento só, de boa marca e com uma ótima qualidade de som também. E agora ele aqui voltou à vida com esse simples leitor aí, ó, super bacaninha. Ele voltou ainda com controle remoto para você poder controlar lá do sofá sem ter trabalho nenhum. E aí, gente, foi apresentado para vocês essa possibilidade. Espero que vocês tenham gostado. Gostou, dá um joinha aí, né, ajuda o canal. Se inscreva! Nós sempre trazemos essas novidades aqui, novidades antigas, né. Compartilha com seus amigos também. Eu vou ficar por aqui. Grande abraço a todos. A gente se encontra num próximo vídeo. Se Deus quiser, até lá. Tchau. 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 Tchau.